Olá, buenos dias. Eu sei que hoje é dia dos finados, mas vamos lá. Bom dia. Bom dia. Ah, muitas gracias. Hoje é um dia instituído para relembrarmos pessoas que deveríamos lembrar sempre. Mas esse dia foi instituído especialmente para isso, não é mesmo? E nós aproveitamos para fazer diversas outras coisas. Mas, como ele já falou, o fundador da Templo Maria Santíssima, o médium da casa, Gilberto, temos que ter e temos que lembrar sempre. E nesse dia, antes de fazermos qualquer coisa, façamos uma prece a essas pessoas que já foram. Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui, não é mesmo? Façam uma prece para todos. Todos. São inúmeras parentes, inúmeros amigos, inúmeros não muito amigos, pessoas fluentes, pessoas não fluentes, pessoas que já foram e estão de volta. Não é? mas relembrar, fazer uma festa. Nós ciganos, tudo é festa. Então, para nós, relembrar a quem já foi, é uma festa. porque, na realidade, eles foram, eles estão vivendo agora. Nós, quando encarnados, é que estamos em dificuldades maiores. mas, quem já foi, tem só que reviver, relembrar, se reeducar, para que, se puder voltar, possa voltar melhor e fazer tudo o que não foi feito quando estavam aqui. sempre. Então, lembre-se sempre e, se não lembrarem, exercitem a compreensão, exercitem o amor. relembrar o passado não é para ficar chorando por ele, é sim para relembrar as coisas boas. Acender uma vela para indicar o caminho é uma luz que se acende para que você mande o seu melhor sentimento para quem já foi. Aquele amor peça desculpa se tiver que pedir, peça perdão para quem tiver que pedir, mas lembre-se sempre do que melhor, do que de melhor, esse espírito fez quando estava aqui. e agradeça, seja como for. Aquele chefe chato, aquela pessoa ranhita, alguma coisa boa fez. Os mais chatos, sabe o que eles fazem? Esses que ficam implicando, fazem você fazer cada dia melhor. Porque se eu sou um chefe bonzinho e que deixo você fazer o que você quer, você não aprende. Porque o que você fizer está bom. Mas, como disse Jesus, a quem amo, repreendo e castigo. a repreensão não é uma coisa ruim. É boa quando dita com amor. Não vamos repreender gritando ou xingando. Vamos repreender corretamente. Olha, isso não está certo. Vamos fazer o correto? Eu vou te ensinar. Quer? Receber o ensinamento? Vocês querem? Acredito que sim, por isso estão aqui. Então, antes de tudo, quando falarmos qualquer coisa, façam, não repreendam, não recriminem, não achem ruim, antes mesmo de tentar. Façam o que tiver que fazer para o bem de vocês. Creem, acreditem mesmo, tenham fé naquilo que vocês vieram buscar. Se vocês vieram buscar, é porque vocês querem levar algo. Então, leve, leve o nosso amor, leve o nosso trabalho, o nosso ritual, levem a nossa experiência para a casa. façam o que tiver que fazer para vocês ficarem bem, para a família de vocês ficarem bem, para que todos ao redor de você fiquem bem. não peçam nada que vá prejudicar alguém, nada, tudo volta. E principalmente nesse dia, fiquem bem, mas relembrem de todas as pessoas que passaram pela vida de vocês. na saúde, na tristeza. Todos. Esse amor nós temos que levar, nós vamos levar para sempre. Não se esqueça que os médiuns estão com parte de seus finados aqui. Todos vocês estão acompanhados aqui. aqui dentro desses finados. Aqui dentro. Porque lá fora é uma outra vibração. Eles vieram só para quem realmente sente a sua falta, fez a sua prece e entrou na sintonia. Eles não vão poder te acompanhar em casa ou em todos os lugares. é o momento da prece. Estando aqui ou estando em qualquer outro lugar, entrem nessa sintonia. E nesse instante, nesse minuto, na sua prece, no seu pensamento, todos terão a presença de seu ente querido em forma de agradecimento. Todos. A morte não existe prova disso. Somos nós trabalhando sempre no Templo Espiritual Maria Santíssima, tantos espíritos aqui, essa morte é só desse invólucro. Porque ele envelhece. Mas nossa alma não envelhece nunca. E quando estamos no plano superior ou até mesmo quando ficam no inferior, todos os pensamentos, tudo o que fizemos em todas as reencarnações ficam aqui. E muitas vezes, nesses umbrais, eles querem esquecer tudo o que foi feito. E é aí que a treva arrebanha não deixem a treva arrebanhar nenhum de vocês. Façam sempre o melhor. Sempre. Não é fácil. Nós sabemos disso. E por isso que Deus, Jesus, nos permite vir trabalhar. Porque ele sabe que não é fácil caminhar sozinhos. Por si só. Mas nós estamos ensinando como caminhar. Então, nos ouçam. Nós somos amigos por sempre. Nós queremos que vocês fiquem bem, que sigam junto conosco no caminho do Cristo, como sempre falam. E que sejam muito felizes. Creiam em Deus acima de tudo. amigo de verdade. Sejam felizes com o pouco que tiverem. Sejam muito felizes. Acreditem. Ninguém morre. Nós só viramos uma esquina e só estamos num outro plano. mas juntinho de todos vocês. Sejam muito felizes. E Deus abençoe. E que vocês levem e elevem aos seus finados todo o amor que puderem dar. Assim a terra ficará bem melhor. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Muchas gracias senhores. Mira. Minha família. Muchas gracias senhores. Ocha.